Fala galera do canal Rupi Bikes, beleza? Olha essa Naja 27,5 Como que ficou bonita essa bike Olha só, preta com os adesivos brancos O ar também né, preta com os adesivos brancos Combinou bastante Essa Naja 27,5 é o novo quadro né 2019, caixa de direção Tapered Selim aqui de espessura 31,6 Vem com o canote Rupi, selim WG Suspensão 120mm Roda V-Max, lançamento 27,5 Essas são as primeiras bikes 27,5 Que estão saindo no mercado com essas rodas Freio mecânico Essa aqui é com freio Absolut Todas as nossas bikes mecânicas são montadas com freio Absolut Pneu 2,2 e suspensão 120mm Olha como é que a bike fica mais bonita, mais encorpada e melhor de rodar também 27,5 em relação com a 26 Aqui os passadores são Shimano, é 21 velocidades né Pé de vela Shimano Cambio dianteiro Shimano Tourney Traseiro A catraca também é Shimano Todas as bikes já acompanham esse protetor de corrente Para a gente não bater Certo? E essa então é a Rupi Naja 27,5 Essa bike já está à venda nas lojas parceiras Rupi Bikes E também no nosso site www.rupishop.com.br Beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha aí Deixa o like aí pra gente Tem dúvidas? Deixa o comentário aqui embaixo Que nós já respondemos vocês Beleza? Segue nosso canal aí E logo mais temos outros vídeos Valeu galera Até mais Tchau Tchau